Nós escolhemos esse dia para contar a história do Fábio. Fábio, que é um trabalhador, hoje, dia 1º de maio, dia do trabalhador, e teve um problema bastante grave, ele teve um tumor no cérebro, precisou passar por uma cirurgia e isso, Chagas, fez com que ele tivesse que parar de trabalhar. E a gente está vivendo um momento tão complicado, com a pandemia da Covid, do coronavírus, muitas pessoas estão em casa, sem poder trabalhar, mas nem todas estão doentes. O Fábio, o caso dele é muito especial, muito delicado, e ele está precisando de uma ajuda, porque ele vai ter que ir a Cuiabá para fazer uma consulta, porque esse problema aí, esse tumor que ele tem no cérebro, não acabou. Ele vai ter que dar continuidade, na verdade, está esperando o exame da biópsia para confirmar se realmente esse tumor é maligno, ou se ele é benigno, enfim. Mas a situação é que ele precisa ir para Cuiabá e ele precisa de ajuda, e hoje ele precisa da ajuda da população de Sorriso, porque ele não está trabalhando. Alimentos, eu estava conversando com a Laura, que é a esposa dele, alimentos eles têm aqui, que os amigos, os familiares têm ajudado eles nesse momento. Agora, o dinheiro para ir para Cuiabá já fica mais complicado. Inclusive, a Filó, que é a esposa do Chagas, havia oferecido uma ajuda, um dinheiro, e o Fábio, para você ver, o Fábio não precisava naquele momento, então ele disse que não queria naquele momento. Mas hoje, então, ele resolveu que precisa dessa ajuda, e a gente vai contar com o apoio dos sorrisenses para levantar esse dinheiro para o Fábio conseguir ir para Cuiabá. Por conta do problema do Fábio, ele está com um pouco de dificuldade para falar. Por isso, a gente vai conversar com a Laura, que é a esposa dele, que está aqui ao lado dele, inclusive ao lado dele desde o início, né, Laura? Desde que vocês descobriram isso, né? Como é que foi que vocês receberam essa notícia do problema dele, que sempre foi uma pessoa muito ativa, muito trabalhadora, né? Verdade, ele sempre trabalhou, acho que trabalhou em algumas distribuidoras aqui pela cidade, aqui por perto, e é taxista, né, atualmente, agora que está parado, né? Foi tudo de repente, né, ele passou mal à noite, já foi direto para o hospital, aí no outro dia, acho que passou dois dias, já fizeram a ressonância, já descobriram o tumor, né? Aí o doutor fez a comparação entre os antigos, que ele já tinha feito há dois anos atrás, com esse o tumor deu uma boa crescida, né? Aí resolveu fazer uma cirurgia, tirou para fazer biópsia, acho que vai chegar essa semana, e agora a gente foi encaminhado para a oncologia, né, lá em Sinop com consulta, e a doutora já encaminhou ele direto, né, com urgência para Cuiabá. E lá em Cuiabá ele vai fazer o quê? Ele vai fazer cirurgia, isso? Não, a cirurgia já foi feita, né? Já retirou o tumor? Já, não retirou o tumor, não pode ser removido. Ah, entendi. Aí vai ter que fazer uma, é rádio e químio. Eu não sei qual dos dois, a doutora não especificou, porque o resultado da biópsia acho que vai chegar essa semana ainda, creio eu, vai chegar essa semana. Tem data para isso acontecer, para vocês irem para Cuiabá ou ainda não? Aqui, mas provavelmente uns 15 dias, mais ou menos. Uns 15 dias? Aí vocês precisam de quanto em dinheiro, Laura, para vocês conseguirem? Ah, eu nem, assim, eu nem fiz. Você precisa acompanhar ele, né? Eu preciso acompanhar ele. Como é que vocês estão fazendo com o aluguel aqui da casa para pagar? Ah, o aluguel, por enquanto, mês passado já foi pago, né, esse mês ainda não, né, e a gente paga 900 reais, só que livre de água e luz, né, na casa, né, a gente paga 900 reais. Você disse que a dona da casa, inclusive, deu um desconto para vocês no mês passado, né? Isso, porque quando ele passou mal, né, daí eu fui lá, conversei com ela, sextinho, daí ela falou, não, Laura, te dou um desconto aí de 200 reais até teu esposo voltar ao normal, né, só que até então agora o negócio se agravou, né, o negócio é bem sério, na verdade, né, porque eu não estou com os papéis aqui para me mostrar para você, mas o doutor falou que é bem delicado, bem sério, ele tem que ir com urgência para lá, para começar. Sim. Você não trabalha, né, Laura? Não estou trabalhando, atualmente, não estou. Todo o seu tempo está sendo dedicado, né, ao cuidado com o Fábio? É, tudo, tudo, tudo é, tudo é eu. Agora, antes, no começo, não, ele não conseguia, tipo, tomar banho, tudo era, dependia de mim. Agora, não, ele já consegue tomar banho sozinho, consegue comer sozinho, né, mas é igual depende de mim ainda. Sim. Consegue falar um pouco, Fábio, será? Consegue, né? Isso. Como é que, como é que você está, como é que você está se sentindo agora? Você está, está, está bem, está tranquilo? Bem, bem, bem. Bem? Porque tem que ser, né? Você espera que a população de sorriso te ajude aí? Você conta com o apoio da população, né? Espero, espero. Bom, gente, a gente sabe, né, da dificuldade do Fábio, afinal de contas é um problema no cérebro, o cérebro que comanda todo o corpo, é muito, muito difícil, muito complicado, ainda mais quando você não tem recursos, que você depende da saúde pública. Então, por isso, gente, hoje, nós aqui do Balanço Geral pedimos o apoio de você que está em casa nesse feriado. Põe a mão na consciência, né, e pense que você tem um trabalho, que você tem dinheiro, que você tem condições de se alimentar, que você está comendo todos os dias, enquanto tem famílias, como aqui a família do Fábio, que não tem a menor condição. Então, vamos lá.